Com vocês, no vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa bem legal De coisas que você não sabia sobre o Hulk, mano É, cara, esse vídeo tá muito, mano Tá muito legal, mano Então, eu já vou pedindo a todos que estão assistindo esse vídeo Foram novos, se inscreva, ative o sininho pra receber a notificação de um vídeo novo E, é claro, deixe o seu like, mano Após ter feito tudo isso, podemos começar essa lista, mano Crossovers O Hulk foi um dos personagens da Marvel que teve mais crossovers, mano E ele já lutou contra o Superman, mano Que é da DC Comics, cara É, cara Ele lutou, não foi só uma, foi duas vezes, cara Também já chegou a ser derrotado pelo Batman na HQ Hulk vs Batman Ele também, né, é o Batman, né Dá um desconto aí só porque é o Batman, mano Já enfrentou o Prime da HQ, da editora Malibu Comics, mano É, e aí também já se transformou em Autobots quando fez um crossover com os Transformers, mano Legal e ao mesmo tempo meio estranho, vocês não acham? Cara, se você achou lá, os Vingadores era de Ultron Você lembra que os Vingadores usavam a Viúva Negra pra acalmar o Hulk, mano Só que tinha um outro jeito que... Na zaga que eles usavam, mano Pra quem não sabe, o Hulk adorava cachorros, mano E isso deixava o Hulk, de certa forma, um pouquinho mais calmo E aí a Shield inventou uma bomba Que quando terminava qualquer missão, eles lançavam essa bomba no Hulk Que era uma bomba de cachorrinhos E assim acalmava o Hulk, mano Porque o Hulk ama cachorros, mano Essa eu aposto que você não sabia Mano, além do Hulk ser muito resistente E ficar muito forte Uma das coisas mais legais dele é seu poder de adaptação, mano Que ele se adapta a qualquer lugar Por isso que quanto mais ele apanha, mais forte ele fica Porque quanto mais ele vai apanhando, mais forte ele fica Pra sua força passar do oponente, mano Tanto é que se você jogar o Hulk no vácuo do espaço Ele pode se adaptar ao lugar e ficar vivo É, mano, ele já foi derrotado por uma cobra Tem um grupo chamado Círculo do Crime Que é um grupo de vilões da Marvel Mas que não é tão conhecido Eles foram roubar um cassino Só que nesse cassino estava o Bruce Banner Aí ele viu aquilo e se transformou no Hulk, mano E derrotou a metade do grupo E quando ele foi derrotar um palhaço do grupo Que era um palhaço do grupo e tal Ele foi derrotar ele Só que aí do nada uma cobra Sufocou seu pescoço Fazendo ele dormir por umas altas horas Essa cobra também era do grupo Da uma princesa que era do grupo, mano O Hulk era pra ser cinza, cara É, tipo assim Isso já era o Hulk e tal Ele era cinza Mas na hora de imprimir Que eles foram colocar as folhas das HQs Tá tudo assim O Hulk saiu meio bugado Em vez de ser cinza Parecia mais um verde do que um cinza Aí uns caras viram lá e tal Aí eles pensaram que Foram lá e mudaram tudo E colocaram o cinza, mano Quer dizer, colocaram o verde Porque já aparecia verde Aí eles foram lá e deixaram mais verde ainda E eles viram que ficaram melhor E a cor verde ficava tão bom Que eles usaram vários vilões do Homem-Aranha E deixaram os vilões do Homem-Aranha verde, mano Depois você dá uma olhada lá E você vai ver que são muito verdes E essa HQ É a primeira HQ do Hulk, mano Tem uns exemplares dela, cara Tudo meio ruim, meio desgastado assim Que custa 800 dólares, cara Uma HQ dessa aí Meio desgastada tal Agora mais cara de todas E bom estado, mano Assim, tudo bom dela Foi vendida a 125 mil dólares, mano Num leilão, mano É, cara A primeira HQ do Hulk Que é essa aí E que ainda tá Ele ainda era meio cinza assim, cara Muito caro É, cara O Hulk tem um limite de força, mano É, quanto mais ele apanha Quanto mais raiva ele fica Mais forte ele vai ficando, mano Mas tem uma hora que Isso não funciona Tipo, ele fica com Um limite de força, mano Porque imagina se Quanto mais raiva o Hulk é ficando Quanto mais ele apanha Quanto ele fica muito forte, mano Então tem uma hora que ele chega Ao seu limite, cara Pra você que achava Que isso que ele tinha Era infinito E uma classificação honesta De força Pra ver quem tem mais força Ele iria ficar entre Superman O Thor E o Fanático, mano É a força do Hulk Basicamente, assim Entre Ele estaria entre Esses três caras, mano É, mano Eu achava que o Hulk Tinha uma força infinita, mano Mas não é bem assim Beleza O Hulk Já foi um zumbi, cara Calma aí Que eu vou te explicar Como foi que ele já Foi um zumbi Beleza É assim Isso não aconteceu No universo principal Da Marvel, mano Foi no universo paralelo Aonde Que Praticamente O universo Todo da Marvel Daquele universo Daquela parte lá Tudo Todos os heróis Se tornaram Zombis, mano Tanto heróis Como vilões E era zumbi De verdade, cara De chegar a comer cérebro As pessoas Tudo, mano E o Hulk Chegou a ser um zumbi, mano Enfim, um zumbi Que deu muito trabalho, mano É Se o Hulk já é ruim Assim Do jeito que ele é É difícil Imagina quando ele é um Um Hulk Zumbi, mano Meio legal Mas foi isso, cara Espero muito Que vocês possam ter gostado Se gostou Deixe seu like Se não gostou Deixe seu like Se você for novo Se inscreva E aí Alguma dessas coisas Você sabia, mano Porque, sério, mano Se você não sabia Dessas coisas De tudo que eu falei Deixe aí no comentário, mano Bom, mas foi isso, cara E até o próximo vídeo, mano Não se esqueça De deixar seu like Mas foi isso E Fui E aí Deixe seu like E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.